Proteção para o seu veículo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem consulta ao SPC, nem Serasa. É a PVS Brasil? Exatamente, Fábio. É a melhor associação do país hoje, considerada uma das maiores. Já somamos 170 mil associados e queremos você, nosso futuro associado, para que traga o seu veículo e nós iremos a proteger ele para eventuais danos, para que você venha ficar despreocupado aonde você for com o seu veículo. Aqui é segurança 24 horas por dia, 7 dias da semana e o que é melhor, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Exatamente, não temos burocracia. Você vem, faz a vistoria e o seu veículo sai protegido a partir da meia-noite do próximo dia útil. Posso ligar agora? Ligue agora no número que está na tela aí, 47991088150, só chamar o WhatsApp, nós mandamos a cotação em instantes e com certeza vamos aí conseguir um bom desconto na adesão do seu veículo aí, para quem ligar nesse telefone hoje, nesse domingo, e com certeza você fazer parte da nossa família. É proteção 24 horas por dia, 7 dias da semana. Aqui não tem consulta ao SPC, nem Serasa, porque aqui é a PVS Brasil. E aí E aí E aí